Amigos que estão nos vendo de casa. Aqui, nós estamos com uma plateia lotada de irmãos da Errantes. E vocês estão em casa. Eu espero que vocês estejam bem. No domingo quente, mais uma vez. Muito quente. Que vocês recebam a luz do nosso Pai no lar de vocês. Que vocês o acolham. Que vocês reverenciem o mentor de cada um da família. Reverenciem o mentor da casa. Porque ele nos auxilia profundamente. Nas nossas descobertas internas. Nas nossas intuções. Nos caminhos que temos a seguir. Um domingo como hoje. Nós vamos fazer uma abertura. Pedindo e orando. A todas as pessoas. Que se encontram em leitos de hospitais doentes. Que se encontram entre a vida e a morte. O desencarne. Nós vamos fazer uma oração. Para todas as pessoas que se encontram. Em todos os lugares. Precisando de uma ajuda e de uma luz. Oremos. Oremos. Oremos sempre. Oremos por todos os esquecidos. Os que sofrem o abandono. Por todos aqueles que se sentem invisíveis. E injustiçados. Oremos para que fortaleçamos. Em seus corações. Em suas almas. A certeza de que Deus. Vela por todos os aflitos. Resignados. E confiantes. No amparo e na justiça maior. Mas. Oremos igualmente. Pelos que se encontram perdidos. Em meio a equívocos. Do orgulho. E do egoísmo. Exacerbados. E ensandecidos. Nos vícios. De toda sorte. Oremos. Sim. Por todos nós. Que aqui nos encontramos. No momento. No aprendizado. Do amor. E da fé raciocinada. Junto a espiritualidade maior. Para que bem aproveitemos. A oportunidade. De servir ao nosso pai. E de junto a ele. Exercitarmos o perdão. A gratidão. A aceitação. E obediência. As leis da criação. E assim. Pedindo licença. A todos os irmãos de luz. Ao nosso pai criador. A toda espiritualidade maior. Nós vamos começar. A conversar um pouquinho. Sobre. As nossas virtudes. Nossos defeitos. Tudo que a gente vive. Neste mundo real. O mundo que a gente está. Encarnado aqui no Brasil. Mais uma vez. Bom dia. E a gente. A gente tinha preparado aqui. Dois temas. O tema da indulgência. E o tema do perdão. O tema da indulgência. Eu vou passar. Assim rapidamente. Porque a indulgência. Ela vai nos levar. Ao perdão. Porque indulgência. Até pesquisei. De onde vem a palavra. Ela vem do latim. Significa indulgiu. Significa ser gentil. Disposição para perdoar culpas. Ou erros. Clemência. Misericórdia. Desculpa. Perdão. Quando a gente tem a gentileza. De olhar o outro. E ver que nós não somos nem um pouquinho diferentes de ninguém. E que nós temos sempre. Estar acolhendo. E respeitando a opinião alheia. Sendo gentis com o outro. Como nós gostaríamos que fosse conosco. Isto é a indulgência maior. Que eu vou. Futuramente. Dar em outra palestra. Só sobre indulgência. Hoje nós vamos falar sobre o perdão maior. O perdão aquele que Deus nos fala. Tanto. 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 Se nós não. Não perdoarmos. O que que acontece conosco. Aí eu fui pesquisar. Não sei se. Eu sempre pesquiso o lado psicológico da situação. Até por causa da minha formação. Então eu fui. Também porque vivo. As dificuldades do dia a dia. Porque nós sabemos. Quanto que é difícil muitas vezes. A gente tomar uma atitude. Mudar uma atitude. Porque. Dentro de nós ainda não está amadurecido. Esse. Essa virtude. Esse conceito. Porque a gente tem que trabalhar. A gente veio aqui. Para ser feliz. E para ser feliz. É através das oportunidades que o pai nos dá. Ele nos dá muita. Para que a gente possa exercer. Todas as leis que ele nos deixou. Do amor. Do perdão. Da. Da. Da resignação. Da culpa. A gente vai. Vai trabalhando isso tudo. Porque todos nós nascemos assim. No dia a dia a gente vai sentindo. Raivas. Medos. Tristezas. E aí a gente não entende muito. Por que que isso está acontecendo dentro da gente. A gente fala assim. Nossa. Tô com uma raiva. E não sabe por quê. Nossa. Eu não gosto de ver aquela pessoa. Não quero nem olhar na cara da pessoa. Gente. Todo mundo passa por isso. Mas. Se a gente se colocar no lugar da pessoa. A gente vai ver que a gente. Também é igual. Que talvez a pessoa pense a mesma coisa de nós. Não é? Então nesse domingo eu vim trazer informações de Jung. Jung foi um precursor de Freud. Ele veio depois. Ele não seguiu. Jung ele se caracterizou também por ser um espiritualista. Ele sempre. Tanto que. O que eu vou falar agora. É o que ele nos propõe. Quer dizer. Muito parecido com o que Jesus nos fala na Boa Nova. Que eu também vou ler depois pra vocês. Ele nos diz. Que a gente não se ilumina imaginando a luz. Não tem iluminação eu imaginando a luz. A gente se ilumina tomando consciência das trevas. Se eu tô no escuro eu tenho que iluminar. Então é assim que eu me ilumino. Tendo consciência das trevas. Isso é um parecer psicológico. Para se chegar a esse estágio do perdão. Basicamente é necessário três coisinhas. Aceitar, sentir e conhecer-se. Porque se você não aceita. Você não sente. E você não conhece. E você não consegue resignar a mágoa. Aí ele fala um pouquinho. Sobre o que é aceitar. Aceitar é identificar porque é que é estomaguada. Não posso olhar. Aquela pessoa me fez determinada coisa. Ou me falou alguma coisa que me magoou profundamente. Mas na hora passou. Depois eu fiquei assim. Não posso olhar na cara da pessoa. Não posso ver. Qualquer coisa que me lê dela, sabe? Fica uma coisa parada. Porque mágoa é parada. É água parada. Se você tá com mágoa, você tá com mágoa parada. E vai apodrecendo dentro de você. E vai dando doenças. E vai ficando deprimido. Porque você tem mágoas. E uma mágoa nunca vem acompanhada de uma só. A gente vai acumulando mágoas. Vai indo, vai indo, vai indo. Tem uma mágoa disso, mágoa daquilo. Sabe? Mimimi disso, mimimi daquilo. A gente vai... Porque a gente ainda não se conhece bem. A gente não sabe como lidar com essas situações. E dá pra gente lidar com essas situações de uma forma muito simples. Não precisa, neste momento que eu tô identificando que eu tô muito mágoada, entender que eu sou uma pessoa que vivo neste planeta. Eu vivo aqui. E as coisas nem sempre estão do jeito que eu gostaria que fosse. E nem sempre eu tô disposta a olhar o outro como se fosse meu irmão. E muitas vezes os irmãos não se dão. Então, eu tô falando da palavra de Jesus. Porque Jesus olhava o outro como um irmão. Como filho do mesmo pai. Que somos todos nós. Nós somos filhos de Deus. Irmão de Jesus. E pronto. A gente, às vezes, se esquece disso. Muitas vezes se esquece disso. Então, a gente tem que saber que é humano. Que tem que sentir que é humano. Que tem dor. Que não gosta das coisas. Mas, muitas vezes, aqui não tá... A gente não gosta, mas a gente não fala. A gente guarda. E quando vai falar, muitas vezes, solta de uma forma que magoa o outro. Que enraivadece. O outro fica com raiva. O outro fica com raiva de você. Porque solta muito forte. Porque a gente vai acumulando. Vai guardando. Quem não é assim? De repente, solta tudo. A gente fala, solta os cachorros em cima do outro. Como o outro pode soltar os cachorros em cima da gente. Porque ele também vai acumulando. Ou a gente só... A gente acha que a gente é que faz... Que é bonzinho. Que não faz nada pro outro. Eu não imagino. Eu não tenho nada a ver com o outro. Tem sim. Então, o que a gente precisa... Quando a gente tá falando em aceitar aqui... Porque nós estamos na primeira fase que... Jung nos fala. Que pra gente aceitar... A gente precisa saber que é humano. E que a gente é igual ao outro. Porque as dificuldades dele podem não ser as mesmas. Mas a gente tem outras dificuldades. E aí a gente precisa aceitar. E a gente não pode lutar contra essa experiência de decepção, tristeza ou raiva. Eu li uma vez... De que a gente só se sente muito mais decepcionado. Muito mais triste. Quando essa pessoa que nos deixa desta forma... É alguém muito conhecido. Ou que a gente considerava amigo. Ou filho. Sabe? Magoia profundamente. Por quê? Às vezes de um desconhecido. A gente fica até... A raiva passa. Faz uma coisa pra você na rua. Ou no trânsito. Você fica com raiva passa. Porque você não conhece ele. Você viu... Essa pessoa faz parte do seu planeta. O que é também uma coisa que a gente devia tomar muito cuidado. Porque mesmo fazendo parte do planeta... Ele é nosso irmão. E às vezes ele faz coisas... Que a gente fica muito brava. Mas a gente não leva pra casa. Sabe por quê? Porque ele não é da nossa família. Não é do nosso rol de amigos. Então essa tristeza... Ou essa raiva... Ela fica um pouquinho mais suave. Mas... Quando ela é da nossa família... Do nosso marido... Dos nossos filhos... Dos nossos amigos... Dos nossos vizinhos... Da comunidade que a gente frequenta... Aí a gente... Aí aquilo pega. É nesse momento... Que a gente tem que colocar pra fora. Neste momento tem que colocar pra fora. Mas pra colocar pra fora... Você tem que não lutar contra essa experiência. Tal pessoa fez determinada coisa pra mim... Não gostei. Aquilo tá parado aqui. Sabe? Uma angústia. Aquilo tá parado aqui. O certo? Certo. Certíssimo. Se a gente tivesse maturidade... Pra que toda vez isso acontecesse... A gente fala das DRs, né? A gente conversar com a pessoa. Falar... Olha... Pro marido... Ontem... Não na raiva. Porque na raiva... A gente já tá com... Muito quente. E aí a gente vai falar aquelas palavras... Que eu disse lá na frente. Que a gente vai soltar os cachorros. E não é isto. A gente... Este é o momento em que a gente tem que se recolher... Aceitar aquilo que a pessoa falou. Ver qual é a sua responsabilidade. Por que que ela falou determinada coisa pra você? E depois... Respirar profundamente. E dizer... E dizer... Conversar com a pessoa... Ou com as pessoas... Ou com o vizinho... Olha... Tá acontecendo alguma coisa ruim aqui... Vamos ver como é que a gente pode resolver... Bom... Você também... Não dá pra você esperar... Que o outro seja complacente com você. Indugente como a gente conversou. Se ele não for... Não é um problema seu. Não exija que ele seja... Você vai fazer a sua parte. Ah... Vocês devem estar aí pensando em casa. Você não conhece tal fulano. Você não conhece minha irmã. Você não conhece tal... Minha tia. Você sabe... Você não aguentaria. Eu também tenho irmã. Tenho tia. Tenho vizinho. Que é difícil. Ainda mais com construção do lado. Tá difícil. Tem que conversar. Eu não vou conversar na hora. Porque se eu for conversar na hora com o vizinho que tá fazendo aquilo lá... Eu realmente vou perder esse beiro. E de vez em quando eu sou... Paviú curto. Aí eu já... Porque pra eu falar isso pra vocês... Eu tô fazendo primeiro comigo. Porque senão... Eu fico sendo falsa aqui. Eu não quero ser falsa com ninguém. Principalmente comigo mesma. Então pra eu falar isso... Eu faço comigo. Porque não é fácil. Às vezes eu tenho medo... De conversar com a pessoa... Da reação dela. Aí eu me enganei. Não é da reação dela que eu tenho medo. É da minha. Então eu tenho que ficar bem calma. Aí eu tomo um copinho de água. Pode ser no dia seguinte. Peço adeus à noite pros meus mentores me ajudarem. Aí eu vou conversar. Já fiz isso algumas vezes. Deu certo. Todas as vezes. Então não podemos lutar contra essa experiência. E enfrentar essa experiência. Porque a gente tem muita dificuldade de enfrentamento. Todos nós. O enfrentar o outro. É aquilo que eu disse. Não é pelo medo só do outro. É pelo medo da gente. E quando eu falo enfrentar, não é sair aos tapas. É a gente respeitar a nós. A nossa calma. Respirar. E aí sim ir. Isso nos fala Jung. Jesus nos fala a mesma coisa aqui. Aí vem o segundo item que Jung nos fala. Que é o sentir. Ele diz. Sentir é experimentar essa emoção. Seja qual ela. Emoção de amor pelo outro. De resignação. De aceitação. De raiva. De medo. E não reprimir. E aí buscar um caminho. Porque quando a gente sente. A gente vai buscar o caminho. Eu estou falando isso. Vocês vão falar. A gente deixa passar o caminho. Muitas vezes. Porque a gente acha que a gente vai ter muito tempo de vida. Eu fico vendo. Eu. Eu ainda me acho uma menina de sete anos. Embora eu vou fazer 7.0. A nossa cabeça. Eu acho que a minha não acompanha meu corpo. Que está um pouco mais limitado. Para tentar levantar. Não sei o que. Então a gente acha que tudo passa rápido. Não deixa. Outra hora eu converso. Outra hora eu passo. E Jesus nos fala. Que nós temos que conversar com o nosso menino. Nossa criança interior. Para que a gente possa. Se livrar dessas. Porque nós não queremos ir embora. Cheio de pendências aqui. Porque a gente vai voltar para depois resolver essas pendências. É o que eu estou procurando fazer. Então o ideal é esvaziar esse sentimento. Como que eu vou esvaziar esse sentimento zoé? Eu vou lá e meto a mão na cara da pessoa. Jesus não é isso. Tem várias formas de esvaziar o sentimento. Eu. Eu. E aqui. Ele fala isso também. Eu escrevo. Se vocês soubessem quantas folhas. Eu até estou achando que agora tenho que escrever no computador. Porque senão eu fico perdendo folha. Eu guardo tudo. Eu escrevo tudo que eu estou sentindo numa folha. Aliás, eu escrevo tudo o que eu preciso fazer. As minhas metas. Quanto eu posso gastar de dinheiro. Eu não tenho nada no celular. Eu faço no papel ainda. E dá certo. Porque de vez em quando eu vou lá. Não perco. Como eu perco às vezes no celular. E a gente vai escrevendo. Num diário. Numa folha de papel. Num caderno. Antigamente, na minha época, tinha papel de pão. Era maravilhoso escrever no papel de pão. Vocês não conheceram o papel de pão. Tinha papel de pão. Que aí eu escrevia. No papel de pão. Pequena ainda. Com oito anos. Então, essa é uma forma da gente colocar esse sentimento para fora. Outra forma é conversar com alguém. Mas, gente. Não adianta conversar com alguém que vai pensar igual você. Porque aí você vai obter a resposta que você quer ouvir. Aí não é legal. Você tem que conversar com alguém neutro. Porque aí você vai contar o que você está passando. E não estou falando que é necessário conversar com uma profissional. Embora, se você tiver condições. Porque financeiramente, às vezes, é um pouco caro. Mas tem faculdades que dão atendimento. A faculdade de psicologia que dão atendimentos gratuitos. É só se inscrever. E ficar inscrito. Quando precisar, vai lá conversar com o profissional. Com um amigo neutro que vai te apontar. Vai ficar com raiva dele se ele falar não. Se está errada, você tem que fazer de forma diferente. Também você não vai seguir tudo. Você vai ouvir as opiniões. E vai tirar a sua. Porque você tem mente. Você sabe pensar. Você sabe fazer as suas escolhas. Então, quando você extravasa. Se extravasa com alguém. Que você ouça uma ou duas pessoas. Sobre o que elas estão te dando de feedback. Dando de retorno para você. Outras extravasas. Quem gosta de extravasar. Tem outro jeito. O meu filho adora academia. Quando ele está tenso, ele vai para a academia. Sua. E já volta outro. Anda de bicicleta. Agora está em moda. Bike. Anda de bicicleta. Vai nadar. Vai caminhar. Sabe? Sente o ar puro. Mesmo com esse calor. Respira. Vai de manhã cedo. Ou vai final de tarde. Respira. Calma. E aí, você vai conseguir ter uma visão mais clara do que você está sentindo. Aí, depois que você sentiu. Depois disso tudo. Você precisa se conhecer. Aí. Aí. Aí é que você vai ter que ter um papo reto. Como diz com você mesmo. Uma vez sentida toda essa profundidade que você passou. Você vai ter que tentar compreender quais são as bases dessa mágoa. Por que que é tão... Eu me deixo ser tão vulnerável e ficar magoada com o que o outro me diz. Por que é que é que eu sou tão vulnerável? Por que que isso me pega de um jeito? Isso é o conhecimento de você mesmo. Ai. Acho que é da minha infância. Por que eu passei isso na infância? Quer dizer. Veja quanta coisa está repesada que a gente tem isso. Não dá para tirar da memória. Graças a Deus. Porque senão a gente ficaria... Ficaria como? Desmemoriado? Não pode. Essas lembranças têm que ver. Porque elas são coisas que vão nos melhorar no futuro. Então nós temos. Mas como? Quais são esses motivos de eu ser tão vulnerável ao outro? Que ele pode fazer de mim o que bem quer. Como que muitas pessoas vivem uma relação abusiva. abusiva com o marido, com o irmão, com a mãe e o pai. Como que é pode ser tão vulnerável? Por que é que eu sou tão vulnerável? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. E hoje em dia está fácil, gente. Está fácil. Porque na minha época não tinha Google. Não tinha nem celular. Nem nada. Na minha casa nós não tínhamos telefone. Não tinha televisão quando eu era pequena. Só depois quando eu tinha 10 anos. Então a nossa forma de extravasar era uma dessas que eu falei aqui. Era brincando na rua. Porque na minha época lá na Zona Leste e em São Paulo Capital era na rua. No barro. Então a gente, mesmo que apanhava, a gente ficava... Não era tão dificuldade. Depois, em mocinha, as coisas começam a complicar. Porque aí você precisa olhar para você mesma. Que é o que peça aqui. Aí você vai ver quais são as suas expectativas, seus anseios e compensações que abriram o caminho para que você ficasse magoada. Porque tem compensação. Tem. A gente tem um ganho. Tem uma... Não é nem de Jung, é de uma outra teoria. Que mesmo um tapa, briga, tem uma compensação. É assim, a pessoa está me reconhecendo. Mas pelo lado negativo. Você se começar a olhar, nossa, eu tenho que brigar toda hora para resolver esse assunto. A coisa está errada. Diálogo não tem briga. Diálogo é conversa. É mostrar para o outro. O outro mostra para você. Se tiver isso, é porque a má está lá, daí, ó. Há muito, 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 muito. Quando a mágoa está instalada, já tem muita coisa doente dentro de nós. E a gente vai não percebendo. Porque, como eu disse, as coisas vão passando. O tempo... Gente, nós já estamos quase em outubro. Passou esse ano. Por causa da pandemia. Não, a pandemia deu até uma forma de você ficar em casa, de você se olhar mais, de você se pesquisar. De uma certa forma, foi assim, parem um pouco e olhem para vocês. Eles estão pedindo isso. O nosso pai, eu acho que através dessa pandemia, ele nos deu a oportunidade de olhar, de ler, de ver o que eu posso fazer de forma diferente. Então, essas coisas que Jung nos fala, nos fala o pai também. Porque conhece-te a ti mesmo. Sabe? É o que ele nos diz. Sabe o que Santo Agostinho fazia, né? Eu fiz uma época, quase perdi o sono. Toda noite ia lá e ficava pensando, ai meu Deus, que dia hoje, né? E começava a ver como foi desde manhã que eu acordei, o que é que eu fiz. Eu ficava, às vezes, falando, meu Deus, que pessoa, que pessoa é essa? Precisa melhorar. E isso foi ao tempo. Ainda faço isso. Agora faço isso mais rápido. Porque quando a gente começa, a gente faz devagar. Mas depois, aquilo passa como se fosse um filme na sua cabeça. E você sabe o que você tem que reolhar, né? Revisitar. Falar, não quero mais isto. E conversar. Porque tem coisas que a gente tem que ver e fazer. Quando a gente faz isso, que a gente vai reolhar, revisitar, chama-se ressignificar. Eu vou dar um novo significado para aquilo que eu estou sentindo. Então, a gente já conhece por que é que eu estou magoada. Qual é a minha responsabilidade, a minha vulnerabilidade nisso tudo. E qual é a experiência que eu posso ter de fortalecer a mim mesma. Que seria bom e libertador para mim. Isso, se não consegue sozinho, consegue com a ajuda de um amigo. Em vez de conversar, às vezes, a gente conversa sobre novelas, sobre lives, lives de cantores. Conversa um pouquinho sobre vocês. Olha, tenho pensado nisso. Tenho coisas que não é legal para mim. Aí, depois que a gente estiver nesse outro ponto, aí vocês vão falar assim, Nossa, que simples. Não é simples. Isso é a história de uma vida. Aqui é a história de uma vida que está em duas folhas. Mas é a história de uma vida. Porque isso vai e volta, vai e volta, vai e volta. Até a gente introduzir dentro do nosso ser. Isso é tipo de um treinamento. Tipo de um condicionamento bom. Para que a gente possa fazer as coisas com mais rapidez. Mais rapidez. Às vezes, eu fico vendo. Eu estou fazendo também uma obra lá em casa. Eu fico vendo que o menino chega, o rapaz pedreiro. Ele sabe das coisas. Ele faz isso de uma forma pontual. Por quê? Porque ele sabe. Eu perguntei. Eu disse, nossa, como é que você faz isso? Porque ele fez várias vezes. Porque agora ficou fácil para ele. Ele identifica o problema rapidamente. Mas não é que ele veio. Ele não tem nem estudo. Ele nem é engenheiro. Nem aprendeu com mestre de obras. Ele fez várias vezes. É isso que a gente tem que fazer. Ninguém vem fazer para nós, gente. Não vem. Se nós não fizermos isto, não tenha dúvida. Hoje, vocês podem não fazer. Mas um dia vão ter que fazer. Porque nós vamos encarnar, encarnar, encarnar. E começar a trabalhar nossas virtudes, nossos defeitos. Como estamos fazendo aqui na Terra agora. Vocês acham que a gente pediu para vir aqui brincar? Você acha que nós não pedimos para estar aqui presente nessa pandemia? Claro que pedimos. Estamos aqui. Imagina que não pedimos. Estamos aqui para aprender. É um ensinamento. Ah, não acredito que tenha gente doente. O que você está esperando? Você está esperando morrer alguém da sua família? Respeita. Respeita o que está acontecendo. Faça a sua parte. Use o álcool. Use sua máscara. Não vá... Por um tempo, se você não for em festa, não aglomerar... Vai dar problema? Tem tanta coisa para fazer em casa, gente. Mas tanta... Muita coisa. Então, se não fizer agora, um dia vai fazer. Aí a gente entra no perdão. Porque a base disso tudo tem muito de não perdão. Não perdão. Aí as pessoas ficam dizendo assim. Já vi várias. Que perdoaram sem ter passado por isso. Ah, eu perdoo. Fizeram... Foi aumentar a sua inconsciência. Reprimir suas emoções negativas ao invés de libertação. Eu perdoo. Mas está da boca para fora. Está da boca para fora. Porque o perdoar não é da boca para fora. O perdoar é de dentro para fora. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu respeito. Eu sinto muito eu não ter te perdoado antes. A minha mãe faleceu. Já faz um tempo. Assim que ela faleceu. Eu fechei as coisas em São Paulo. E vim ficar com a minha irmã aqui em Bauru. E a minha mãe... Meu pai faleceu antes. E a minha mãe faleceu dois anos depois. Perdi os dois em dois anos. E a minha mãe, ela tinha... Ela era muito reprimida. Muito, muito. E muito brava também. E ela nunca quis sair da casa dela. Então, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês era... Eu ficava enraidecida. Ela morava... Eu morava lá em Cotia, em São Paulo. E minha mãe morava na Zona Leste. Para vocês imaginarem, que às vezes muitos de vocês não sabem essa distância, dava mais ou menos 60 quilômetros. Mas quando eu falo 60 quilômetros, não era, por exemplo, 60 quilômetros aqui em Bauru. Você vai numa cidadezinha. 60 quilômetros dentro de São Paulo, pegando a Marginal Pinheiros, lotada, toda hora. Então, a minha mãe tinha vários problemas. Porque o câncer dela estava já... A gente... Estava ruim. Então, eu tinha que largar tudo em casa. Eu tinha um filho pequeno. Meu marido tinha ido embora. E eu tinha que sair no meio do trânsito e socorrê-la. Isso me deixava com muita raiva. Porque eu falava, mãe, vem morar comigo. Só estou eu e meu filho. Vem morar comigo. Não, eu vou te incomodar. Mas não falava, eu vou te incomodar. Aí eu comecei... Mesmo em raiva de sida, eu falei assim, puxa vida, está acontecendo alguma coisa aí. Por que é que ela não quer? Eu entendo. As pessoas de idade, as pessoas que viveram muito tempo numa casa, a gente tem que perdoar. Muitos de vocês têm mães e pais que querem ficar onde estão. Não querem sair. Porque é onde eles construíram o lar, onde eles têm as lembranças deles. Eu entendia isso com a minha mãe. Aí um dia eu conversei com ela. Falei, mãe, eu entendo que você gosta daqui, que você morou aqui durante 40 anos, que é a sua vida aqui. Mas mãe, você está muito sozinha. Conversei, conversei com ela. Não entendeu. Não, eu quero ficar aqui. Aí eu deixei uma pessoa vizinha, que era motorista de táxi na época, nem era Uber, com o telefone dela e da minha mãe. Com o telefone dele. Qualquer coisa que acontecesse, levaram a minha mãe para o hospital mais próximo. E eu, ela já estava socorrida, e eu ia da minha casa para esse hospital. Assim foi feito, mas a situação piorou, piorou, piorou. E um dia eu peguei ela já muito mal e levei ela para o hospital. E do hospital ela disse, eu não vou sair mais aqui, você me trouxe aqui para morrer. E foi muito duro eu ouvir aquilo, porque ela não tinha entendido que eu não levei ela para morrer. Aí eu falei para ela, mãe, não, nós estamos tendo que... Ela estava com uma pancreatite decorrente de várias coisas. E dali ela foi internada na UTI, e da UTI ela ficou realmente desmemoriada. Mas quando ela foi para o quarto, eu falei, mãe, assim que você sair daqui, eu já estou vendo, home care, você vai lá para a minha casa. Aí ela virou para mim e falou uma coisa que ela nunca tinha falado. E que nesse momento caiu, sabe quando caiu todas as fichas? Caiu todas as fichas. Ela falou, filha, você tem sua vida, eu não quero atrapalhar a sua vida. Eu sei que eu já estou te dando trabalho demais. Nunca minha mãe falou isso. Eu sei que eu estou te dando trabalho demais. Mas eu não quero ficar lá. Aí eu falei, mãe, mãe, me perdoa se eu falei alguma coisa que deu a entender que você está me atrapalhando. Com certeza devo ter dado. Eu disse, mãe, me perdoa, me perdoa. Você é minha mãe. É a coisa que eu mais amo. Você acha que eu não quero o certo de mim? Não, mãe. Você vai para a minha casa até quando você estiver bem. E você vai poder voltar assim que você estiver melhor. Essa foi a conversa no final. Porque a noite ela faleceu. Então, eu acho que foi uma conversa que a gente limpou, né? Limpou tudo que tinha que limpar entre nós. Porque ela se sentia assim. Era uma pessoa ignorante. Quando eu falo ignorante, não é ignorante de ser... Eu estou ofendendo uma pessoa. Não. Era uma pessoa ignorante dela. De conhecimento. De saber se lidar com as situações. Eu é que era mais, vamos dizer, amadurecida que ela em conhecimento. É que devia ter percebido isso. Porque aquilo que fala no evangelho. A quem muito foi dado. Muito será cobrado. E eu tinha mais do que ela. Então, eu era que tinha que reconhecer o que estava acontecendo com ela. Isso acontece em várias famílias. Eu dei um exemplo meu. Mas acontece na família de qualquer um. A gente, às vezes, vê uma pessoa idosa ali. Joga um quartinho no fundo. Fica irritado que está tendo que cuidar daquela pessoa. A gente vive tempos, como diz, novos tempos. Mas são tempos que a gente tem que reconhecer a fragilidade. A vulnerabilidade. Os medos das pessoas. Porque todos nós vamos envelhecer. Todos nós. E eu espero que a gente envelheça com saúde. Que a gente não precise muito do outro. Mas vamos precisar, porque a gente vai envelhecer. E nesse também é o caso de vários outros. De várias outras situações em que a gente pode pedir perdão. Porque quando a gente pede perdão... Aí eu citei Jesus novamente, né? A gente tem que reconhecer na gente mesmo o mal que a gente tem. Porque se eu não reconhecer que eu sou mal também, eu não posso pedir perdão. Jesus não gostava que as pessoas chamassem ele de bom. Não falava isso. Jesus não aceitava que chamassem ele de bom. E Francisco de Assis dizia, eu sou insignificante. Porque quando a gente usa a humildade para a gente reconhecer o que a gente tem tantas dificuldades, tantos medos, tantas terríveis, né? Tanto baixa estima. E isso que eles falavam não era por falsa modéstia. Nem pensar. Nem por baixa autoestima. Eram porque eram pessoas humildes. Humildes de coração. Não se punham num pé maior que o outro. Ninguém é maior que o outro. A gente vê tanta situação que está acontecendo aí. Quem você pensa que você é? Somos todos iguais, gente. Nós vamos todos para os mesmos lugares. Uns serão cremados, outros serão enterrados. E fomos todos para o mesmo lugar. Mas nossa alma, nosso espírito, não vai subir. E de acordo com as nossas intenções, de acordo com o nosso pensamento, nós vamos para um lugar melhor ou para um lugar pior. Eu participei pouco aqui, porque no centro que eu vivi em São Paulo, eles não faziam muito reuniões mediúnicas. Mas eu já participei de algumas reuniões mediúnicas. E o que eu percebi é que a maioria dos espíritos errantes, eles estão lá porque não perdoaram. A grande maioria. Porque tem dívidas. Dívidas com várias pessoas. Tem ódio no coração ainda. E estão lá, esperando, esperando, esperando uma mão. E a mão só virá se ele se predispôs a levantar, a dar a sua mão. Porque o nosso pai não nega nada a ninguém. Então a primeira mão é a nossa. O nosso pai está lá. Nós temos escolha de estar num lugar ou no outro. Quando a gente pede perdão, a gente... A gente muda de patamar. A gente muda. Quando a gente acolhe o nosso medo, a nossa pequenez, a gente vai começar a se auto-perdoar. Que é uma das coisas mais difíceis. Porque a gente tem um orgulho. A gente tem uma intolerância. Que a gente acha que a gente não precisa pedir perdão de nada. Nem para o outro e nem para nós mesmos. Porque nós, primeiro perdão. Primeiro a nós mesmos. Perdoe você. Perdoe pelas coisas que você faz. E siga em frente. Não fica parada, né? Quando eu era pequena, hoje eu estou saudosa. Eu era católica e eu ia confessar toda semana. Era obrigada que eu estava fazendo a primeira comunhão. E os meus pecados, não esqueço até hoje. Meus pecados eram... Respondi para o meu pai, respondi para a minha mãe, xinguei a coleguinha da escola. Esses eram os meus pecados que eu achava. E o padre me dava... Dez ave-marias, um pai nosso, uma coisa assim. Eu ia lá, ajoelhava, saía de lá, fazia tudo igual. Continuava. E na semana seguinte ia lá. Porque eu ia ser perdoada mesmo. O perdão está dentro de mim. Quando eu perdoo, aquele comportamento deixa de existir dentro de mim. Eu libero ele. Eu fico limpa. Não tem mais aquilo. Quando você pede perdão, quando você se auto-perdoa, acabou. Não tenho mais aquela dificuldade dentro de mim. A gente... Aqui eu escrevi... É claro que devemos perdoar. Mas está ainda mais claro que precisamos aceitar esse nosso perdão. Perdoar. Agora que é interessante. Ai, não é um ato de esquecimento. Porque eu falei. Porque senão a gente tem uma parte do cérebro que a gente tem todas as lembranças. Umas vêm mais fáceis, outras mais difíceis. Mas está tudo atuado dentro de nós. Então, perdoar não é esquecer. Ai, eu perdoei ela. Ela está lá passando do outro lado da rua. Eu vou atravessar a rua porque eu não quero nem olhar na cara dela. Isso não é perdoar. Perdoar é perdoar. Perdoar é perdoar. Eu olho para ela e tiro da minha lembrança. Faço um esforço fora do comum para tirar todas as lembranças ruins que eu tenho da pessoa. E perdoei. Perdoei pelas faltas, por tudo. Quem se recorda da ofensa recebida, não perdoou. Fica lembrando. Se bem que está aqui. Aquela angústia vai oprimindo a sua alma. Não empresto mais dinheiro para ela. Não perdoa nunca mais. Ela emprestei dinheiro, ela fez isso. Acontece isso. Emprestar dinheiro é umas dívidas, principalmente no mundo errante. O cara vendeu a fazenda, o cara não pagou. O cara está lá em cima dele, obsidiando ele. Perdão. Emprestou dinheiro. Não adianta. É difícil. Passa em frente, porque se você perdoa, vem para você abundância. Você esquece aquele lado e volta para você mesma. Aí vem abundância na sua vida. Quando eu falo abundância, é abundância de tudo. de paz, de amor, de serenidade, de viver uma vida plena, de viver sem mágoas, viver respirando melhor. Porque se eu falar que eu esqueci o que a pessoa me fez, eu é amnésia. Eu não tenho amnésia. Eu quero falar. Ela fez isso para mim, sim, mas já passou, já está bom. Agora, eu também coloquei aí. Também não é um gesto de gente fraca. Precisamos de muita nobreza de caráter para perdoar. Não é qualquer um que perdoa. É esse trabalho incrível aqui de anos. E é uma nobreza em nós mesmos. De perceber que a gente precisa perdoar. Para a gente poder seguir em frente. Porque se você não perdoar, você não vai em frente, gente. Não vai. Acabou. Não vai em frente. Porque às vezes a dor se apresenta de uma forma tão intensa. Que a gente não tem condição psicológica, nem emocional, de tocar nessa dor. Gente, eu tenho dores tão intensas essas. Vocês devem ter também. Hoje eu já posso tocar. Fiz terapia? Fiz. Porque eu não conseguia nem olhar para frente. Nem olhar. Muitas vezes a gente tem dificuldade de enfrentar essa situação. Prefere métodos escapatórios. Escapatórios que podem ser os vícios. Que podem ser as fugas para outras realidades. Uma alegria exacerbada. Uma depressão. São fugas. São fugas porque eu não consigo enfrentar aquela dor. Isso é fraco? Não. Isso é humano. Isso é dolorido. Para a gente enfrentar uma dor dessa. Que eu tenho certeza que cada um daqui deve ter enfrentado. Eu peço a Deus. Tem uma dor que eu não sei. Que deve ser muito difícil de ser enfrentada. Que é a perda de um filho. É muito difícil. Nesses casos a gente precisa de recursos. Sabe por quê? Porque a gente vai precisar caminhar em frente. E a gente não pode caminhar sentindo essa dor o tempo inteiro. Porque a gente vai se auto-mutilar. E essa dor pode ser enfrentada com ajuda profissional. Essa sim. Que é a dor mais intensa. Quando eu falo essa, são essa e outras dores maiores. Porque se você não enfrentar essa dor. Você não vai formar cicatriz. E a cicatriz é importante. A cicatriz é importante. Lá no Magdala. Eu fazia parte do grupo de atendimento. As pessoas que vinham pela primeira vez. Para dizer que tratamento iam tomar também. Aqui também deve ter. E eu uma vez recebi uma moça. Uma mãe com duas filhas. E eu fiquei vendo a cicatriz. E olhei para ela. E ela me disse o que era. Ela tinha uma cicatriz na metade do rosto. O corpo inteirinho. Todinha. Ela foi queimada viva. Alguém tinha jogado dela uma panela de óleo fervendo. Ela tinha essa cicatriz. Ela foi lá para fazer. E conversei. Porque eu estava lá no grupo de aceitar. E conversamos. Ela só consegue ir usar a roupa degotada. E mostrar a cicatriz. Porque ela já tinha enfrentado. Porque ela já tinha essa dor. Ela tinha enfrentado essa dor. E essa dor do perdão pela pessoa que fez isso para ela também. Se você não enfrenta essa dor. Se você não forma a sua cicatriz. dizendo, não tem mais ferimento aqui. Porque quando tem cicatriz, não é só a casquinha que você pode soltar e vai abrindo toda hora. Uma dor que não cicatriza, é uma dor que sangra diariamente. Ela só, só vai se curar com perdão, com alto perdão. Esta, esta é a cura. Agora, veem vocês como pode ser mais suave as pequenas dores que a gente tem. Pequenas dores. Eu falei de uma grande dor. As pequenas dores podem ser curadas diariamente. Colocando meteorite. Nem abre, nem arde agora. Na minha época ardia. Meteorite não arde agora. Mas meteorite de amor. De compreensão. De aceitação. De se olhar. Façam isso enquanto é tempo. Porque vocês vão se libertar. Quando uma pessoa tem uma cicatriz, ela já se libertou. Ela já enfrentou o medo. Ela já desculpou a pessoa. Ela já se perdoou. E ela já perdoou a outra pessoa. É fácil. Exige trabalho. Exige trabalho. Exige cooperação de nós mesmos. Exige o nosso auto amor. O nosso auto amor. Nós somos pessoas únicas aqui. Não estamos aqui por acaso. Somos pessoas únicas. Ninguém tem. Outra pessoa igual. Pode ser parecida com a zoeco. Mas não é igual. É outra pessoa. Quando a gente perdoa. É como se a gente subisse para ganhar uma medalha. Um troféu. Você vai para um outro patamar. É um patamar. É um patamar dizendo assim. Não vou mais repetir o que aconteceu comigo. Mudou. É outro patamar. O dano que eu passei, este eu não passo mais. Porque a gente pode mudar esse patamar. Pode subir e dizer, este dano eu não quero mais. Porque como não se repetir o dano passado, nesse presente. Porque enquanto você não mudar de patamar, você vai mudando atitudes. Tem pessoas que arranjam o mesmo tipo de relacionamento. Ai, chora só. Será que a pessoa não percebe? O que é que é que ela está fazendo para... Que energia ela tem que ela está buscando esse mesmo tipo de pessoa sempre? O mesmo tipo de relacionamento? A gente tem que se olhar. Não pode jogar para o outro. O outro é culpado. Não. Se olha. O que é que eu busco que é sempre igual? Por quê? Se é sempre igual. Se você faz tudo igual, você vai receber tudo igual. Não é verdade? Você está fazendo alguma coisa que não era para fazer. Aí eu falo assim. Mas eu perdoei. Agora eu tenho que continuar andando de mão dada com ela? Não. Você perdoou. Você se auto-perdoou. Se você não tem condição de seguir de mão dada com outra pessoa que você perdoou, segue seu caminho, que ela vai seguir o dela. Não se culpe por isso. Você fez sua parte. Porque as pessoas acham que perdoar, depois tem que ir lá e abraçar. emprestei dinheiro, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, nunca me pagou. Tá bom. Olha, você não consegue me pagar, tá perdoado, ok? Então, mas a gente faz assim. Você segue seu caminho, eu sigo o meu. Você tirou, mas não precisa andar de mãozinha dada com ela. Porque senão você fica carregando também. Perdoou, perdoou, gente. Perdoou, tira do coração, libera. Agora, às vezes, manter a distância. Eu achei interessante colocar isso aqui. Cada um tem o seu caminho para trilhar. Às vezes, manter essa distância. Educa a pessoa que fez a maldade. A pessoa que fez a coisa. Não permitindo que o perdão seja banalizado. Porque o perdão é igual. Se você perdoa, vai ficar igual desculpa. Ai, te zei no pé, desculpa, desculpa. A gente não pede desculpa toda hora? Banalizou. O perdão não pode ser banalizado. Perdão é perdão. Perdão de alma, perdão de coração. Desculpa tá banalizado hoje. Ai, não vou fazer mais, hein? Desculpa, hein? Gente, não, não é verdade. Sabe por que perdoar? Eu falo, eu fico emocionada. É uma questão de saúde mental. Perdoar elimina a depressão. Qual é a doença do século, fora a pandemia agora? Que pandemia é um vírus? É a depressão. Se a gente for ver os órgãos de saúde mundial, OMS, a maior taxa de depressão mundial está atualmente agora. E depressão não é para ser banalizada. É duro. É triste. Quem passa por uma depressão sabe como é doído. Sabe como é doído. Agora, quando eu falo que perdoar é saúde mental, passa pela depressão. Passa. A gente se deprime. Porque imagina. Imagina a gente vivendo dia após dia, tendo esse tipo de atitudes que vão acontecendo e a gente vai deixando passar. Vão acontecendo e a gente vai deixando passar. Isso vai acumulando, 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 acumulando. Acumulando. Chega uma hora que eu já não tenho mais saída. E quando eu não tenho mais saída, eu me fecho por uma tristeza profunda. E aí, aí precisa de ajuda também profissional, porque vai ser difícil de sair. Ajuda profissional. E eu deixei pra falar agora. Tudo isso. Se nós não mudarmos nossos pensamentos, se a gente não orar e vigiar os nossos pensamentos, se a gente não se ligar na filosofia de Jesus, se a gente não não ver que ele deixou pra gente aqui, ele deixou aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui tem, quando se sentir não legal, abra que você vai se sentir legal. Orar. Orar pro nosso pai. Pedir muito, pai. Me ajude a resolver este problema. Me ajude a enfrentar este problema. Me ajuda, pai. Meu mentor individual, toda noite, peça pra ele. Proteja meu sono. Me ajude a enfrentar as dificuldades do novo dia que vai chegar. Porque não tem jeito. A gente precisa da ajuda do mundo, mas a gente precisa muitíssimo da ajuda espiritual, muitíssimo do nosso pai. E tem uma tem uma aqui na no livro dos espíritos, do qual eu sou apaixonadamente apaixonada, está dizendo assim, na questão 661. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? questão 661. A resposta dos espíritos. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém, senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que palavras. Então, não adianta chegar, ajoelhar, Deus, 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 se você não fizer a sua parte, ele vai te dar todas as condições para você fazer a sua parte. Mas você tem que ir lá e pedir e mudar de atitude, porque se você continuar com as mesmas atitudes, vai ter os mesmos relacionamentos, as mesmas dificuldades, as mesmas amizades, o mesmo tipo de marido, o mesmo tipo de mulher, o mesmo tipo de vizinho, você tem que mudar as suas atitudes e rezar. Você rezando e mudando as atitudes, tá feito. Gente, nem vai dar tempo de eu ler, mas se alguém tiver interesse, na Boa Nova, escrito por Francisco Xavier, tem uma parte aqui que diz assim, é o item 10 na página 68, 68, perdão. Eu vou deixar como reflexão, se vocês tiverem o livro, se vocês entrarem no Google, vocês vão ver o que Jesus fala para os apóstolos que ficaram revoltados quando ele não reagiu aos insultos nas palestras que ele estava dando. e quando Jesus tem um momento que Jesus depois de toda explicação falou tudo o que tinha que falar, aí Simão Pedro, que era o mais turrão, fez a sua célebre pergunta, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que eu hei de lhe perdoar? Será só sete vezes? O mestre lhe respondeu, eu não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete, ou seja, perdoar, perdoar, perdoar. Começa com alto perdão, depois com perdão a você mesmo. eu espero em Deus que pelo menos era o que eu tinha para falar, espero que não tenha sido muito difícil eu não ser entendida, se eu não fui pode deixar perguntas que eu posso responder. Agora eu espero que a gente reflita sobre isso, que se ficar só uma palavra de tudo que eu falei, para mim já está maravilhoso, que é perdoar. perdoar. Agora perdoem com o coração, com a alma, que vocês vão limpar tudo aquilo que tem de miasmas, tudo aquilo que está difícil dentro da vida de vocês. Todos nós temos só quem perdoar, e principalmente quem está muito próximo de alguém que está indo. Perdoar, perdoa, porque você vai passar para um outro patamar. Eu quero agradecer que vocês tenham um excelente domingo, que vocês tenham muito paz nessa semana que vai entrar. Está muito quente, não desperdice sem água, por gentileza, estamos sem água, não maltrate animais, deixe uma basilha de água na porta da casa de vocês, porque eles têm sede, eles têm fome. Sejam gentis uns com os outros, porque isso é o que nos faz ser pessoas, ser pessoas melhores a cada dia. sejam amigos de vocês mesmos, amigos dos seus amigos e amigos das pessoas que passarem próximas a vocês. Eu quero encerrar agradecendo a toda espiritualidade que aqui esteve presente, agradecer ao nosso mestre querido e amado que sempre, sempre está junto conosco, nos ajudando a fazer escolhas, porque as escolhas são nossas. eu quero agradecer a minha mãe Maria, que Maria está sempre na frente minha, agradecer que ela passe na frente de todas as pessoas para que ela possa, espargindo no caminho dela, luzes azuis e rosas que vão acalmando e deixando-nos bem tranquilos durante toda a semana. Que vocês sejam felizes, que vocês riam bastante, mas riam de vontade e não riam à toa. Eu quero deixar uma oraçãozinha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que assim seja. Que a paz do nosso mestre esteja presente na casa de cada um de nós. Muito obrigada. Até logo.